Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Gente, sou eu de novo Mineirinho, tô de volta aqui no canal porque preparei um vídeo do casal, um dos casais mais queridos, famosos da internet. O cantor Leonardo e sua esposa, a jornalista Poliana Rocha. Hoje a Poliana acordou bem cedinho, já com pijaminha diferenciado, muito lindo, e dizeram, sinceramente, eu não sei quem me deu, se alguém souber aí no store, aí me avisa, porque é um pijama que eu amo, maravilhoso, mas gente, tive que acordar cedo pra eu tirar sangue. O pessoal do laboratório foi até a casa da Poliana e recolheu, tirou o sangue dela pra ver se ela tinha alguma coisa, né, contra lactose, o que ela poderia comer ou não. E a Poliana fez isso logo na parte da manhã, porque na parte da tarde ela tinha vários outros compromissos e ela tinha que cumprir essa agenda dela da melhor maneira possível. Leonardo apareceu brincando com o cachorrinho, porque a Poliana tem um cachorrinho chamado Leleu. E é um cachorro novo que tá na cara da Poliana. E ela falou, com essas brincadeiras do Leonardo cachorro, eu tô achando que esse cachorrinho conquistou o coração do Leleu também. O Leleu tá apaixonado pelo cachorrinho, porque é tudo que a Poliana queria. Ela tinha um outro cachorro, mas infelizmente faleceu. E agora o Leleu arrumou esse cachorrinho pra ela e ela tá feliz demais da conta com esse cachorrinho. E o Leleu apareceu brincando. Depois a Poliana também até postou um vídeo dizendo que na época que o Zé Felipe morava em São Paulo, tinha 18 anos, né, e a Poliana mais o Leleu morava em Goiânia. E aí a repórter brincou com a Poliana. Você não quer ter mais um filho? Ela falou assim, ó, eu não quero mais. Mas se fosse pelo Leleu, o Leleu queria. Aí o Zé que tava perto, que parece o pai, negócio de brincadeira, ele falou, mãe, só não quer mais filho, então eu vou arrumar um netinho pra senhora. O Zé Felipe é uma comédia. Puxou o pai, tem uma veia cômica, gosta de brincadeira demais. A Poliana deu risada e ela falou que ficou sozinha em casa, só era o Leleu. O Leleu sai pra fazer show, né, e ela fica sozinha. Também depois a Poliana também postou hoje brincando aí com a sua funcionária, né, que trabalha na casa da Poliana mais o Leonardo. Já vai fazer cinco anos agora em junho de 2023. E a Poliana abriu uma caixinha de perguntas para o pessoal conversar com a empregada. E o pessoal perguntou, a Poliana é uma boa patroa? Aí a Poliana falou, ó, responde com o coração. Aí a funcionária disse o seguinte, a Poliana não é uma boa patroa. Ela é ótima. É uma pessoa maravilhosa que quando a Poliana chama outras pessoas pra vir me ajudar aqui, todas que vêm querem ficar trabalhando aqui na Poliana. A Poliana é uma pessoa amada demais da conta, muito querida, tanto ela quanto o Leonardo, na internet. E depois a Poliana tava falando, despedindo o Leonardo, que o Leonardo tá saindo de casa, era uma faixa de uma hora da tarde. Ela ia pegar o voo pra fazer show hoje em Apucarama. E ela tava elogiando o Leonardo, dizendo que ele perdeu seis quilos, seis quilos, que tava ainda mais bonito do que... Que se é possível ia ser mais bonito, porque ali é um casal extremamente apaixonado um pelo outro. Uma relação de muita amizade, carinho, cumplicidade. Muito lindo, gente. E eu preparei um vídeo pra vocês aqui, com muito carinho, com muito amor, sobre os argumentos que eu tô falando pra vocês aqui. Eu tô fazendo só uns spoilerzinho. E vou trazer o vídeo completo pra vocês, de doçura da Poliana, do cantor Leonardo Brincano, Zé Felipe. Então é uma família aqui, muito unida, que é um sucesso, onde eles passam, todos gostam, adoram, é amado e idolatrado no Brasil inteiro. Então, galerinha, preparei com muito carinho e tô trazendo pra vocês agora. Assista comigo, junto com esse vídeo. Obrigado. Gente, bom dia! Passando aqui, primeiramente, pra desejar pra vocês um sábado cheio de luz, de amor no coração, de compaixão, de saúde. Eu desejo pra vocês só coisas boas. E, ó, dormi com esse pijaminha tão bonitinho. Não tô lembrada quem me deu, mas veio que eu gostei muito, ó. Quem quiser se identificar no direct, vou ficar super agradecida. E acordei super cedinho, porque hoje eu vou tirar sangue. A gastro pediu, o nutróloga pediu. Então, o laboratório núcleo tá chegando aqui em casa e nós vamos colher esse sangue. Gente, e a Gil e o Walter chegaram do laboratório núcleo e parece que hoje vai ter até soro. Hoje tem exame, viu? Não tem? Temos. Hoje nós vamos fazer a curva de lactose, né? E a gente já trouxe tudo pra poder ficar mais confortável dentro de casa e fazer o exame. Duração de uma hora. Vixe, então vamos que vamos. Gente, olha como estou, ó. Tô aqui, já tomei uma água açucarada, daqui a pouco vai colher o sangue de novo. Eu acho que esse exame, na verdade, eu entrego tudo pra Giovana, ela que olha, porque ela é tão maravilhosa. É pra ver se eu tenho intolerância à lactose. Então, vamos ver o que que dá. Quando sair o resultado, eu conto pra vocês. E quem precisar de fazer exames de sangue, exames laboratoriais, procurem o laboratório núcleo. Eles são realmente muito bons, sabe? Os profissionais são super qualificados, equipe, assim, perfeita. Então, vale muito a pena. Fica aqui uma dica boa pra quem precisar procurarem sempre por eles. Você é esperto desse jeito, ó? Hã? Você é muito esperto? Hã? Que bonito que você é, né? Hã? Eu senti aquela, ai, meu ninho, tô vazio, agora eu tô sozinha, como que eu faço? E por que você emocionou agora, quando você sentiu que você falou o ninho vazio? Ai, porque ainda tá, né? Quando eu tô indo em Goiânia, eu sinto o ninho ainda vazio. É coisa de mãe, né? O cachorro, o pé, não adiantou não. Não. Aí o Leonardo fala, então vamos arrumar outro filho? Aí eu falo, ah, mas depois de 18 anos, começar tudo de novo. Olha, pode ser então que venha um novo baby por aí? Tô querendo ou não. Mas pro Leonardo, sim. O Leonardo, sim. Muito. Ele cobra muito. É mesmo. Falei pra ela, ó, mãe, se eu não arrumar um irmão pra mim, eu vou ter que te dar um neto. Pergunta essa, trabalha há quanto tempo com a Poli? É, dia 12 de junho vai fazer 5 anos. Bah, o pessoal tá perguntando, a Poli é bagunceira? Não, não é bagunceira. Ela tira a roupa dela, ela deixa dobradinha, tudo arrumadinho. Não tem toque, né, Bah? Mas sou organizada. Não, não tem toque não, mas ela é organizada. Quem é mais desorganizado, o Léo ou a Poli? O Léo. Gente, o lindo tá rindo. Pescar. O sonho dele é pescar, mas vai trabalhar. Hoje tem show em Inhapu. Caramba, paramba. Caramba. Olha como que ele tá saindo de casa, gente. Gatíssimo. 6 quilos a menos. Olha isso. Cheiroso. Então tá indo. Agora, o mundo que cuida, pra mim. Vai de mundo? Não, o mundo. Vai de mundo. Vai com Deus. Vai. O que que foi? O que que você quer? Olha aqui. Lelê, eu... Oi, meu amor. Lindo. Tchau, tchau.